Ai, ai, ai Eu não tenho nada para falar para vocês, apenas Olha, eu gostaria de falar para vocês uma coisa muito importante Sobre ontem, sobre ontem Eu queria ter mostrado para vocês toda a nossa reação do jogo de ontem Mas não foi possível porque fiz um combinado com o Diego Para ele não ficar gritando na cabeça do meu filho Eu fiquei cuidando dele para ele assistir o jogo Então foi por isso que eu não mostrei para vocês os gritos dele Que estava bem estridente, inclusive Eu vou tentar depois... Tudo bem? Vou tentar puxar depois na câmera de segurança a reação dele Se eu conseguir eu posto aqui nos stories Desculpa a Grêmio Não, adianta secar, não Não adianta chorar agora, não Não, não aguento mais Não aguento mais vocês reclamando Ninguém mandou ficar secando o Flamengo Gente, lembra que eu mostrei para vocês o Aerogloss Que é um anti assaduras spray que não é aerosol Eu mostrei super prático, maravilhoso Muita gente perguntou aonde compra Então eu vou deixar um link aqui para vocês, tá? Arraste para cima Mas eu queria mostrar para vocês que tem esse aqui que é o grande E queria mostrar o pequenininho também Que você pode comprar o pequenininho e levar dentro da sua bolsa para onde você quiser E não vai entrar a pomadinha no seu dedo Ah, que maravilha Vocês já implicam com a minha unha? Agora não tem problema Que lindinho, ó Tem o pequenininho para você botar dentro da sua bolsa E tem o grandão também Que também dá para você botar dentro da sua bolsa Dependendo da sua bolsa E esse aqui rende demais Queria mostrar para vocês, ó Para a cidade Você está trocando o seu bebê e tal Aplicou E é só isso Não precisa espalhar Vai prevenir a assadura do bumbuzinho do seu neném Daqui da dobrinha, tudo direitinho E ele não tem cheiro Aquele cheiro forte É um cheirinho assim, meio suave Bem gostosinho Se querem comprar e não sabem aonde Vou deixar o link aí, tá bom? Arrasta para cima Achei muito maravilhoso, cara Meu Deus do céu Agora que eu parei, Senhor Jesus É isso que eu quase não fiz histórias hoje Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês Que chegou aqui, gente Olha, está difícil recuperar a minha barriga Porque toda hora chega uma coisa gostosa Já temos sorvete para o meu aniversário Já temos sorvete Agora eu preciso dizer para vocês Que eu parei no meio da respiração Para feidar Faz parte do show, amor Quem é vendo? Eu não sei se eu Eu tô tão bonitinha, contraída De feio do lado Sacanagem Feio do lado Ai, gente, você viu que é muito horrível Posso fazer um TV até amanhã? Porque eu entro aqui em cima Faz acordar Eu deixei você dormir Eu deixei você dormir Eu tô aqui respondendo comentários De vocês trazem na sua frente sozinha, tá né? Gente, vocês não sabem O que eu acabei de conseguir E... Ai, tá no meu! Ai, tá no meu! Ai, tá no meu! Ai, tá no meu! Boa! Bom, tá no meu! Boa, 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 boa.